Fala, Sardins! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2021 aqui no canal Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e chegamos na Bélgica, 12ª etapa da nossa 8ª temporada com a equipe Fittipaldi. Cara, Bélgica é Bélgica, né, meus amigos? Eu acho que não tem ninguém aqui que não curta a pista de Spa-Francorchamps. É uma das pistas que eu mais gosto. Pilotos, enfim, todo mundo curte essa pista, então vamos com tudo pra cima. Até porque a gente lidera o campeonato com 190 pontos. O Verstappen é o segundo com 167, Gasly com o abandono lá na Hungria ficou estacionado com 123 e já vê de perto o Russell se aproximar com 103 pontos, né? Como vocês viram no último episódio, a gente mandou o Mikael Schmacher embora. Nossa, que frase difícil de ser dita, né? Mas infelizmente o Schmacher não estava dando resultado, né? E pra lugar dele nós trouxemos aqui o... Cadê? Não tá nem aqui, né? Não tá aqui. É o Nico Rosberg, né? Vai ser o nosso companheiro nessa metade final da temporada. E vamos ver o que o Rosberg consegue produzir. Campeonato de Construtores, a Red Bull lidera com 263. A gente vem na segunda posição com 261. Esse foi um dos principais motivos pelo qual troquei o Schmacher. É porque a gente tá sofrendo a temporada toda pra poder ficar na primeira posição. E a Red Bull tem liderado, acho que 90% do campeonato até aqui. Ela passou liderando. Então a gente precisa de um companheiro que ajude a gente com pontos pra que a gente possa deixar a Red Bull para trás. Bom, vamos aqui na nossa lista de atividades. Só temos um dia livre. Então, nesse caso aqui eu vou fazer a festa da celebração do pódio. Vamos avançar. Depois a gente vai ter intervalo da temporada. Da entrevistinha que a gente pula. Beleza. Vamos ver aqui mais atividades. Aí sim, a gente dá os dois dias para o Nico, que tá chegando agora. Temos aqui, opa. Ó, durabilidade. E um dia de filmagem promocional. Preenchemos tudo, beleza. Avançando aqui no tempo. E é isso. Chegamos no fim de semana da Bélgica. Sempre, claro, né? Antes da gente ir pra pista, lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Sinted Cockpits, a parceira oficial do Velocidade Alta, que produz cockpits em alumínio, leves, resistentes e de fácil montagem. É só você acessar agora mesmo o simpad.com.br e pedir hoje mesmo o seu cockpit totalmente personalizado pra que você possa evoluir a sua pilotagem e se tornar uma lenda das pistas virtuais. Corre lá, acessa a PED hoje mesmo pra você começar a sua evolução, hein? E, dito isso, pessoal, vambora pra pista que eu tô muito animado pro episódio de hoje, hein? E, dito isso, pessoal. 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 E, dito. E, dito isso, aí. segredos do Fórmula 1 2021. Lá ele vai te ensinar a retirar assistência, vai te dar noção de treino, ritmo de corrida, classificação, como correr na chuva e ele também vai te explicar como funcionam os setups, ele tem um vídeo em cada pista do calendário comentando a volta, como que você faz, aonde você freia, onde você acelera, qual marcha você usa, posicionamento e obviamente ele também vai te dar uma série de setups para cada pista. Bom, o curso ele sai por R$149,90 e tudo que você tem que fazer é só acessar esse primeiro link aqui na descrição para você já falar diretamente com ele via WhatsApp ou também clicar nesse card que está aparecendo aqui na tela, você manda mensagem para ele, ele vai te passar as formas de pagamento, você faz o pagamento, manda o comprovante, ele te manda o acesso imediato e o melhor, além do curso você vai ter a oportunidade de conversar com ele todos os dias para tirar qualquer dúvida, ele vai estar à sua disposição para te ajudar a melhorar cada vez mais. Eu acessei esse curso, já fiz praticamente todas as aulas e eu já estou sentindo diferença, eu já aprendi bastante coisa que eu não sabia, bastante detalhe que eu não levava em conta, isso já está fazendo uma diferença na minha mentalidade como piloto, então se você quiser investir em você e evoluir, não perca mais tempo e dê esse presente para você, acessa lá, primeiro link aqui na descrição, vai ser feliz, vai evoluir sua pilotagem para você competir com todo mundo. Combinado pessoal? Aproveita aí antes da largada, já deixa seu like aí nesse vídeo, clica aí no like e se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer e vambora para a corrida, porque como eu falei lá no início, eu estou muito empolgado, muito animado, vamos com tudo porque a corrida vai ser difícil, mas eu gosto de correr assim. Olha o Ferrari, perdemos uma posição aqui, vamos embora, vamos embora, Rosberg, segura o Sanz, segura o Sanz, Verstappen foi para cima, o Fergui entra na frente, o Sanz tenta emparelhar aqui, vem na Arrhus, vem na Radeon, a gente bota a roda na terra, o Giotto, já vamos tentar ganhar a posição aqui do Rosberg, mas não rolou não, olha aí, ele não tirou o pé não, está chegando agora, mas ele se defende, não era esse aí o combinado, para ajudar e não atrapalhar. Bora, o Verstappen tenta lutar aqui para pegar o Gasly, o Gasly tem que se segurar, se o Verstappen assume essa ponta, eu acho que ele vai embora. Vamos aqui atacar, hein. Vamos embora. Com cuidado, que foi aqui que eu anulei as voltas na classificação. E vamos com tudo, hein. Olha aí como é que a gente olha pegando o vácuo. Com cuidado aqui na Blanchmon. Vamos por fora, vamos por fora. O Rosberg enturece bastante a briga, hein. Mas tá bom, é isso aí, o companheiro tem que ser competitivo. Primeira volta já foi. Vamos mostrar uma surpresinha para o Rosberg aqui, vamos ver se ele está pronto aqui, ó. Caraca, está rápido, hein. Sai forte, vem pela Radeon, entra na reta Camel. Bora, vamos embora, Rosberg. Vamos por fora mesmo. Ele tenta voltar. Mas aí, meu amigo. Aqui se dividir comigo, a gente bate, hein. Boa. Quarta posição é nossa. Vamos buscar o Sancho, que já está querendo fugir, hein. Olha aí, Gasly faz um 42,9. A gente faz 42,7. Baixa dois décimos. O DRS se liberar a partir dessa volta. E já vamos abrir para cima do Sancho, hein. O Rosberg aqui já vai ter que se entender com o que outro, porque ele não pegou o nosso DRS, hein. Será que a gente pegou? A gente pegou, né. Não, não pegamos o DRS do Sancho, olha aí. Não pegamos, hein. Putz. Vamos ter que remar, hein. Agora sim, a gente entra, olha aí. Colado no Sancho. Volta mais rápido da 42,6. O carro está respondendo muito bem. Bora. E o Giotto passou o Rosberg, olha aí. O Rosberg cai para sexto. Vamos ver se ele consegue se recuperar. Aqui a gente já vai tentando a pressão para cima do Sancho. DRS aberto. E o Giotto já abriu um segundo para o Rosberg. O Rosberg nem DRS vai ter para lutar. Se aproxima, mas não consegue, hein. O Ritmo está bem forte da galera aqui. Olha aí. Sancho já começa a se defender. Olha aí. Bora, vambora. O Verstappen também ali ainda não tentou nada, né. Bom, o Giotto já chama para outra estratégia aí, que eu falei. Volta 9, pneu médio. Vambora. Vamos ver quem aqui, se alguém aqui da frente, aqui das Ferraris e das Red Bulls, se alguém vai fazer a estratégia de botar o pneu duro. Olha aí. Para cima do Sancho, hein. Tomar cuidado aqui na sequência de curvas. Segura o Nossa Senhora. Muito colado. Treme toda a Ferrari. A gente tenta entrar de lado aqui. Quer dizer, lado a lado. Opa, acionando a fora da prova. Ai, que isso, Sancho. Caraca, que chicotada é essa, irmão? Vambora. Acionando a fora, bandeira marala localizada ali na Blanchmon. Verstappen vai para cima do Gasly. E a gente vai para cima do Sancho, hein. Vambora, vambora, vambora. Caraca, que o outro largou o Osberg para trás. Olha aí. Agora não tem jeito, né, Sancho? A gente veio para assumir a terceira posição. Linda manobra. E vamos tentar colar na dupla ali. Verstappen e Gasly, hein. Que é briga pela liderança. Nós três. Olha aí. Os três líderes do campeonato estão nas três primeiras posições, hein. Vambora, pessoal. Volta 7. Vamos ver aqui se alguém vai para o box. Se for agora, é para botar pneu duro. Olha aí. Ih, olha aí. Ih, logo quem foi, hein. Verstappen no box. Vamos ver. Sancho no box. Não vai não, Osberg. Não vai não, Osberg. Osberg não foi. Osberg segue. Vambora. Verstappen e Sancho. Vamos voltar atrás do pelotão. Vamos ver. Gasly, Guiouto e Rosberg. Se pararam nessa volta, também podem colocar um pneu duro. Espero que não. Quer dizer, pelo menos o Rosberg. Os outros podem colocar. Olha aí, olha aí. Gasly no box, hein. Gasly no box. Vamos ficar de olho no pneu. Guiouto também no box. O Rosberg vem. Se não for agora, na próxima... É, gente. Olha aí. Ele foi pro box. Vamos ver o pneu. Guiouto de amarelo, Gasly de pneu duro, hein. Vamos ver o que o Rosberg fez. O que o Verstappen e o Sancho também fizeram, hein. Verstappen coloca pneu duro. Já deu pra ver. Gasly de pneu duro na frente. Não dá pra ver a posição do Sancho, hein. Mas o Guiouto de pneu médio vai ser uma ameaça nesse segundo Stint, hein. Vambora. Vamos pra nossa parada. Perdemos o ponto. Isso aí não é bom. Segura. Beleza. Latif fora da prova, hein. Olha o Gasly que já vem entrando na reta. Ele e o Verstappen. E eles vêm pra voltar na frente, hein. Olha aí. Sancho e Guiouto. Sancho e Guiouto. Ah, conseguiu manter. Ó, só o Guiouto de pneu médio, hein. Galera toda de pneu duro. Vambora. Nossa chance pra cima do Verstappen e do Gasly, hein. Latif abandonou, vocês viram, né. Pô, e o Rosberg perdeu a sexta posição e parece com o carro do Alpine, hein. Ou pode ser alguém que não tenha parado ainda, o que eu acho difícil. Bora. Já tentaram chegar aqui no Verstappen e no Gasly. Pneu duro pra eles. Então a gente já, mesmo com o pneu médio fora da temperatura ideal, a gente já consegue ser mais rápido. Já baixamos de um segundo. Bora. Já tá abriado pra cima do Verstappen, hein. Torcer pra que o Sancho segure bastante o Guiouto, hein. Sai bem colado. Complenta a volta de retorno. Vambora. Agora que eu quero ver, hein. Verstappen também vai abrir asa. Segura. Dois décimos. Ele abre. A gente também. A gente tá muito colado nele. Verstappen fecha a porta. A gente vem por fora pra cima dele. Uma linda manobra pra assumir a segunda posição. Linda manobra por fora. Que isso. Dando aula pra cima do Verstappen. Jogando holandês em terceiro. Vambora pra cima do Gasly, pessoal. Vambora que a gente tem chance de vitória, hein. A gente já faz o melhor primeiro setor. Pra gente seria ideal que terminasse a gente primeiro com o Gasly, segundo e o Verstappen em terceiro, hein. A gente abriria mais pontos na liderança e o Gasly se aproximaria do Verstappen pra poder servir como aí o fiel da balança na briga, hein. Vambora, vambora. Vambora, pessoal. Agora é a nossa chance pra cima do Gasly, hein. Vambora. A gente vem pra fazer a volta mais rápida, 41.7. Vambora, vambora, vambora. Agora não vai ter jeito. Fazer o Rouge, a Radeon. Entrar aqui na reta química com o DRS pra fazer a ultrapassagem limpa e inteira, segura, pra assumir a liderança. O DRSzinho que deu o melhor primeiro setor, vamos tentar travar mais ainda a volta mais rápida, hein. Olha aí, tá lá, 41.5. Já tiramos o Gasly do nosso DRS. Agora é só ir construindo aos pouquinhos uma vantagem pra gente ficar seguro. O Rösberg voltou pra sexta posição, então aquele carro vermelho ali devia ser uma Williams que ainda não tinha parado. E vambora. Opa, 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 hein. Engenheiro acabou de falar que o Verstappen tá com problema no carro e vai ficar lento, hein. Olha que o pódio do Verstappen pode tá saindo, acabando. Vamos ver se o Sainz e o Guilherme vão pra cima. Vamos ver se o Rösberg tem condição de buscar. São só duas voltas pro final, hein. Olha aí, vamos ver. No momento que o Verstappen se aproximava do Gasly, ficava menos de um segundo. Já começa a ficar pra trás. Mas eu já nem tô usando o RS, que é pra economizar tudo. Vamos ver se o Sainz vai pra cima, hein. Sainz já cola. Sainz já chega. Olha aí, olha como é que o Gasly já abre. Verstappen em maus lençóis. Eu acho que o Rösberg não chega pra uma volta, mas ó, o Sainz já passou. O Sainz já passou o Verstappen. O Verstappen é quarto. Vai rolar uma hora aí de equipe na Red Bull. Vamos ver. O Sainz abre. Olha a Ferrari vindo pra fazer segundo e terceiro. E o Guilherme vem pra cima, hein. Não vai ter respeito, hein. Olha aí, a gente veio pra abrir a última volta. Giotto absolutamente colado e faz a ultrapassagem. Deixa o Verstappen quinto. Verstappen tenta voltar. Eles vão brigando. Giotto agora toma a frente. Parece ter firmado. A diferença do Verstappen pro Rösberg é da reta principal. Segura. O Giotto abre. Uma volta pro Rösberg tentar alguma coisa. Gasly vai tirar bons pontos do Verstappen, hein. O Verstappen vai tentando se sustentar como pode. O Giotto vai abrindo. Já tem um segundo de vantagem. Um segundo não. Sete décimos. Mas o Giotto foge, hein. E a gente vem pra emplacar a terceira vitória consecutiva. A gente que fez quatro vitórias nas quatro primeiras etapas. Depois teve uma série de problemas de confabilidade. Misturados com algumas corridas de paixa resultado. Depois a gente que teve o problema lá na Áustria. A gente venceu na Inglaterra. Venceu na Hungria. E tá aí alguns metros da vitória na Bélgica. A terceira vitória na sequência. Pra gente mostrar o nosso melhor momento do campeonato. Pra gente abrir vantagem pro Verstappen que tem problema. Problemas que a gente já passou. Lá no Canadá. Lá na Espanha. Lá na Áustria. A gente vem agora. Pra receber a bandeira quadriculada. Abrir mais pontos e consolidar a liderança. A gente vem pra vencer no Grande Prêmio da Bélgica. Que corrida sensacional, pessoal. Resultado importantíssimo pro campeonato. Importantíssimo. Olha aí. Pelo do dia. Não podia ser outro. Tá maluco. É Pietro neles. Olha aí, pessoal. Pietro, Fittipaldi, vence. Lugar mais alto do pódio. Madeira do Brasil ali pra todo mundo ver. E Ferrari muito forte em segundo e terceiro. Gasly fazendo a sua segunda posição. Voltando a somar bons pontos. Sainz em terceiro tentando crescer no campeonato. Vamos ver. Vamos ver esses resultados, hein. Tá aí, pessoal. Resultados. A gente vence com a volta mais rápida. Gasly, um segundo. Sainz em terceiro. Guioto, quarto. Verstappen, um quinto. Ainda chegou aí com seis segundos de vantagem pro Rosberg, que foi o sexto. Leclerc, o sétimo. Russell, oitavo. Langeiro, nono. E Hamilton na décima posição. Abandonaram o Tsunoda e o Latifi. Na tabela de pilotos, a gente vai a 216 pontos contra 177 do Verstappen. Gasly se aproxima, vai a 141. Guioto fica em quarto com 108. O Russell cai pra quinto, fica com 77. Sainz é o sexto com 83. Stroll, o sétimo, com 76. Schumacher já vai caindo na classificação. O Rosberg soma seus primeiros oito pontos no campeonato. Vem aí para a décima sétima posição. Vai demorar um pouco pra poder chegar, mas vai ajudar a gente aí. Olha aí. A gente assume a liderança do Campeonato de Construtores. 2-9-5 a 2-8-5 contra 2-2-4 da Ferrari. E vambora. Vambora. Está tudo no início aí essa parceria com o Rosberg. Tem muita coisa para acontecer. Temos muitas corridas pela frente, mas a gente vai etapa por etapa buscando esse tricampeonato. Bom, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero realmente que você tenha gostado. Se você curtiu, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje a gente está voltando com as nossas lives semanais. Então fica ligado que daqui a pouco, às 8 horas, tem live aqui no canal. Última etapa da nossa caminhada na Fórmula 2 rumo à Fórmula 1 com Caio Colé. Então te espero aqui às 8 horas da noite aqui no YouTube. Amanhã tem grande prêmio dos Países Baixos, Pista de Zandvoort, Casa do Verstappen. Vamos entrar lá no território do inimigo para tentar um bom resultado. E é isso, pessoal. Te vejo lá. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! Fui! Fui!